O peço já tem opções lindas pra você presentear no Natal. Aqui você pode comprar tanto no atacado quanto no varejo. Pra entrar no atacado é super fácil, não é, Rejane? Só 10 peças e 35 reais. E comprar ouro aqui também tá muito bom, né? Isso mesmo, tá? Nós temos opções masculinas, tá? Pra você ter uma ideia, nós temos peças em ouro aqui por 36,90. Tem conta, pulseira masculina, correntinhas com pingente e a gargantilha com a moda de 7 elos. Olha só, cada peça aqui 36,90. Lembrando que tem uns conjuntinhos aqui, as gargantilhas com pingente também por 36,90. Agora, tudo que você vai ver é folhado e por quanto, Rejane? 2,50. Temos a solitária de vitona, anéis com ródeo, brinco da lua, a correntinha com pingente também com pedra da lua. Conjuntos montados já pras revendedoras. Já vem com caixinha? Já vem na caixinha super grátis. 2,50. Às vezes você paga só a caixinha. 2,50, gente. É loucura. É direto da fábrica. São mais de 8 mil itens. É a hora certa pra você aproveitar e fazer um grande negócio aqui na Sucesso. Não é à toa que o pessoal vem comprar bastante. São várias lojas e tem lojas que vão abrir todos os domingos de dezembro. Tuiuti, 2,664, no Tatapé. Telefone 294-9988. Na Lapa? 3,8,3,14,155. Em Sos Amaro? 5,5,2,3,9,6,9,6. Em Sos Otré? 4,4,3,8,8,2,66. E também no Centro? 2,3,2,8,1,8,2. Você vai fazer um grande sucesso e vai ter o seu lucro com certeza. Porque aqui você vai economizar, tá comprando direto da fábrica. Não perca, vem correndo pra cá. É sucesso!